Oi pessoal! Oi pessoal! A gente tá aqui ó, brincando e brincando e brincando. Aí eu falei, pode bagunçar hoje, vamos na piscina, que faz muitos meses que eu não vou nessa piscina do prédio, muitos meses. Acho que a Bela assim, mocinha, nunca foi. Né, bebê? Vem aqui tocar uma canção pessoal, vai, toca a música pra mamãe. Vai, baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, mama shark. E a piscina aqui é aquecida, a gente tá levando um monte de bonha, procurando um monte de coisa. Então você já deixa o seu like. Não, né? Primeira coisa, deixa o like. Por aqui. Se o botão tá vermelho do inscrever-se, poxa, você ainda não conheceu a magia de se inscrever no nosso canal. Se não tiver vermelho, vocês vão tomar isso. Mano! Eu fiz isso mesmo. O Bela é maluco? Não. Vamos pra piscina! Cara, vocês vão se assustar. Pra descer na piscina, olha o tanto de coisa. Olha isso. É a família busca pé? Não, é a família busca pé. Não dá. Pra que tudo isso vai na piscina? É muito, muito família busca pé. Não dá pra descer na piscina. Eu sou difícil de entrar na piscina, eu não gosto, mas eu vou entrar, vai! O bebê vai entrar com a mamãe? Mamãe! É, eu acho que o iPhone 7 pode ser molhado. Quando ela jogou o celular na piscina, não pode jogar, menina! Quando ela jogou o celular na água, meu Deus do céu! Meu coração parou. Será que vai continuar? Será que esse vídeo foi gravado? Eu não sei, mas nem meu cabelo eu queria molhar porque essa piscina tem muito cloro. Vocês vão ver que vai ficar todo verde agora. Gente, agora você joga! Vai, panfarrona! Vem! Vou pegar o quê? Vou pegar o meu mamãe. Já pega, peraí. Eu também posso subir. Eu vou jogar, Bela! Eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Não! Eu vou pegar você! Mamãe! É aqui mesmo! Eu soltei um vídeo hoje e que eu recebi um comentário de uma assistente social. E ela falou assim, eu fiquei impressionada como você sozinha com dois filhos consegue se divertir tanto com eles. Eu vejo mulheres casadas que não conseguem se desprender do marido. E isso é tanto fato que eu estou conversando até com uma mulher por direct. Ela falou assim, tatá, me ajuda! Eu sou casada, tenho uma filha de dois anos. Ela implora pra levar ela no parquinho. Mas se meu marido não consegue comigo, eu não vou. Ai, meu Deus, tadinha da sua filha! Ela falou, não consigo, eu não consigo! Mas às vezes é costume, sabe? Se você não consegue, vai sair. É porque você não tem costume. Começa aí no começo, pode ser difícil, pode ser um pouco mais chato, mas vai ser legal uma hora. Né, bebê? Não! Ai, sozinha! Vai, vai, eu vou descer, eu vou descer! Vai, vai! Mergulha, pode filmar? Espera! Espera! Ai, menina, eu tô com medo! Vai gravando! Vai! Tô gravando! Tô gravando! Uuuuuh! Ahhhh! Ele sem fone, ele resiste a água mesmo! Uuuuuh! Você gravou embaixo da água? Eu vou pular na mamãe, deixa eu ver. Não! Não! Vem com a mamãe! Não! 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 Doudoi não! 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 Você tá cansada, quer ir pra casa? Quer? Bê, seu pai quer te ver, quer ir pra lá? Tá rolando churras, um papai Deita aqui a beça, bebê TTT? Não, na piscina não, não, não Olha, olha que atrevida Olha que atrevida Olha a cara de atrevida Não Tá com saudade já? Não Só fui deixar o Bernardo no pai dele E me convidaram pra vir o almoço da mamãe Pai do bem, mora em frente a minha mãe Bela dormiu Mas você arvou o almoço da família Maravilhosa essa batata Mas como você já tem um comento sem a gente? A gente tá só servindo Não, vai pôr na boca agora Fala mãe Você não vai fazer essa deceita Vamos orar, vamos agradecer Eu já agradeci Pode agradecer Eu só liguei, não é pra ficar com as pessoas Olha os comentários do último vídeo Eu tava de maquiagem Tô pedindo pra você aparecer Eu falava da cirurgia bariátrica Eu não vou falar Eu coloco um hemônico na sua perna É maldade, né? Você quer que você é alta Nossa, tô linda, né? Qual é o problema? Você não tem mais oleira Essa é uma das fazendas de vítima A Chânia? É Por quê? Porque eu só quero me mostrar na câmera Porque eu sou alta e ela é baixa Ela falou isso? Falou Sobe uma cadeira, então Essa ficou igual Ninguém vai ver na câmera Vai A gente tá aqui na casa da minha mãe Tomando um cafezinho de xícara grega Café ou chá? Chá, Fê E aí eu queria conversar com vocês no meu de uma tarde de domingo Gente, o pregunte tá muito bom, tá bom? Tá muito bom Gente, pode gravar um vídeo mais legal? E a Samia tá acanhada porque vocês ficam falando que eu sou alta e ela é baixa Ela tá chorando aqui do lado, ó Mas você já mostrou pro público? Olha lá O quê? Ah, aqui, ó Prova de que a Samia já foi maior do que eu um dia na vida Mais alta do que eu um dia na vida Essa aqui, nua, sou eu Aqui a dona Samia Aqui, ó Vai falar que é tudo feio Que a olheira é funda Vai Vocês também são assim? Ficam se detonando? Ela se detona o dia inteiro Vai, vai, desliga Vamos conversar Eu espero que vocês tenham gostado desse dia de hoje Desse maluco que foi na piscina A Bela jogando meu celular na água Depois na casa da minha mãe E também lembrando que ontem eu soltei um vlogão Desses que vocês sempre pedem Só que vocês não assistiram Foi um vlogão de 19 minutos Contei várias coisas pra vocês Foi uma delícia Então assistam E isso que eu tô usando aqui É uma maquiagem ao vivo de um aplicativo Que chama Perfect365 Eu fiz um destaque lá no meu Insta Com um monte de edição que eu uso Porque eu fiquei sabendo que tem gente que cobra dos seguidores Pra mostrar como é que edita foto Ai gente, não Então se vocês quiserem saber Me pergunta aqui que eu conto sempre pra vocês E no meu Instagram tem esse destaque De como eu edito tudo Ai gente, vamos despedir de vocês Foi muito bom compartilhar mais um dia com vocês Deixa aqui o seu like E hoje eu tô tão feliz Eu tô finalizando a decoração da nossa festa Gente, manda e-mail O dia tá chegando Eu tô muito nervosa Então por isso que vocês vão ver uns cílios Às vezes voando Porque eu só queria mostrar esse aplicativo pra vocês Muitos beijos, muitos beijos Deixe seu comentário aqui embaixo E até amanhã